Episódio 3 Rabeta Games, GTA Online começando do começo, eu sou o Langur e a gente vai brincar um pouquinho online aqui, provavelmente fazer alguma missãozinha e avaliar como é que está o GTA Online, como que está aqui o movimento. GTA Online como vocês sabem ficou fora do ar aí um pouquinho no começo, mas não tem problema não, a gente vai fazer uma missão e já vamos ligar aqui o serviço aleatório para quem não conhece, só subir o celular aqui, o iFruit e a gente já puxa um serviço rápido aleatório, vamos ver o que vai aparecer para a gente hoje no serviço aleatório. A gente vai fazer esses videozinhos curtos mais focados em missão e enquanto a missão aleatória não entra, a gente vai procurar alguma bagunça aqui pelo mapa, vamos ver quantos personagens tem online, tem uma movimentação ali no centro de Los Santos e a gente vai para lá mesmo com o nosso carango já pré-nubmente envenenado. E não deu tempo já, vamos começar aqui o serviço com um dos players, então vamos ver o que que é, qual serviço que é, meio surpresa mesmo, foi totalmente aleatório. E tocando Kennedy, é Kennedy isso aí? Acho que é. Não, não é não. Eu sei o nome dessa música hein galera. Vai vir, vai vir, mas se não vir também não tem problema, a gente vai fazer uma corrida provavelmente, eu vou escolher se eu não me engano Infernos, não, um carro bacana aqui, o Zentorno, que é provavelmente o melhor carro para a corrida aqui, confirmado, não sei, provavelmente uma corrida, voltas rápidas ao redor da penitenciária. E agora essa música vai ficar na minha cabeça. Mas não tem problema não. Vamos ver os jogadores, quem está com a gente, só dois jogadores, não sei se vai ter muita graça aqui em uma corrida 1x1, mas a gente vai sem problema aí fazer essa corrida aqui no 1x1 provavelmente. Eu e o Aldrian G95, Aldrian, já estou pronto para começar essa história aqui. Eu espero ganhar nesse 1x1 Corrida Fantasma. Corrida Fantasma estava tendo muita trollada aí nas corridas do GTA, então eles colocaram, a Rockstar colocou o modo Corrida Fantasma. Para quê? Porque aí você não consegue bater um no outro. E vamos começar essa corrida aqui no 1x1 mesmo, vamos ver o que a gente consegue uma volta só, em volta da penitenciária. Vamos ver qual que vai ser o estrago, enquanto que eu acho que a Kennedy está tocando. Se não for, a gente confirma depois. Nosso adversário já deu uma batida no poste com um lag ali, acho que ajudou ele, não sei o que aconteceu. Vixe, mas isso aqui já está muito fácil para ele, pelo jeito. Vamos perder provavelmente, mas não tem problema, uma volta só. Esse aqui está com cara de ser truque, hein? O cara faz essa corrida aí, só participa eu, o cara passa muito rápido, em 30 segundos já acaba, mas não tem problema, a gente vai. Esse é o Começando no Começou, para a gente sentir como é que está aí o GTA Online quase chegando no nível 5. Ó, mandou aí uma salute militar com esses suspensórios e eu não vou ficar aqui com você não, eu vou dar um não curtir nessa sua fase e a gente vai voltar para o modo livre e ver o que a gente consegue novamente. Ele provavelmente deve estar ganhando aí XP, deve estar ganhando corridas, que ganhar corridas você consegue aumentar ali o número de coisas que você pode comprar nas lojas de custom, aí quando a gente tiver um número legal de corrida, a gente vai fazer um vídeo só de custom também, dentro do GTA Online. Então essa foi uma missão, missão de corrida e até a próxima missão, a gente vai fazer esses videozinhos mais curtinhos mesmo, até o episódio 4, galera, aqui, Langur, no Rabeta Games, que quiser dar like, dar subscribe, se inscreve no nosso canal e pode interagir com a gente aí nos comentários, que a gente responde tudo direitinho. Então é isso galera, até a próxima, abraço.